Seu é o que você, que você do primeiro rap, escata o beabá Em todos os desenhos coloridos vão estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E o sol a sorrir no papel Seu é o que você, seu colega, seus problemas ajudar a resolver Te acompanhar de provas bimestrais, você vai ver Serei de você, confidente e fiel Seu pranto olhar, meu papel Seu é o que você, seu amigo, vou lhe dar a vida se você quiser A vida se abrirá num feroz carrocão E você vai rasgar meu papel Se você, seu primo em mim, comigo ficará Guardado se lhe dá prazer A vida é sempre, sempre a frente, o que se há de fazer Se eu peço a você, por favor, se puder Não esqueça, num canto qualquer Se eu peço a você, seu amigo, vou lhe dar a vida se você quiser Se eu peço a você, seu amigo, vou lhe dar a vida se você quiser Se eu peço a você, seu amigo, vou lhe dar a vida se você quiser